Em Guarulhos, do E-Bosque Maia, o apartamento tá pronto, menor entrada do mercado imobiliário, financia direto com a construtora em até 240 meses, mais de 40 itens de lazer, parece um sonho. Não, é mais do que um sonho, vai ser a sua realidade agora, porque basta trazer RG, CPF, comprovante de residência, aprova o financiamento no ato. Estou falando do E-Bosque Maia, em Guarulhos, localização, tem tudo que você precisa no dia a dia, que é real, né? É o açougue, é o mercadinho, é o posto, é a escola do seu filho, é bem próximo ao Shopping Maia, ao Bosque Maia, e estou falando de um apartamento que já está pronto, empreendimento pronto, com famílias morando, dois dormitórios com uma suíte, lazer delicioso, lindo mesmo! Piscina adulto, a piscina infantil, salão de festas, o salão de jogos, a churrasqueira, foram pra pizza, brinquedoteca, isso que vale a pena na hora de você investir no seu imóvel. Vamos lá, vai sair do aluguel sim, porque basta trazer o RG, CPF, comprovante de residência. Aprova financiamento no ato, você financia até 240 meses, direto com a construtora, é a menor entrada do mercado imobiliário, muita gente não consegue sair do aluguel, porque tem dificuldade com a entrada, é isso que o plano direto te ajuda, a menor entrada do mercado imobiliário, e detalhe, durante um ano as parcelas são reduzidas, de todo jeito vai sair negócio, 23827559, Rua Antunieta 280, Realização Vegos, JJO e plano direto, vale a pena, saia do aluguel do E-Bosque Maia, tá pronto, Famílias Morando, esperando você como vizinho, vem pra cá.